É tarde, eu já vou indo Preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, menino, não demora Embraça, não É tarde, eu já vou indo Preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, menino, não demora Embraça, não Se eu demoro, uma mãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração Eu ando com Jesus Cristo No meu coração É tarde, eu já vou indo Preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, menino, não demora Embraça, não É tarde, eu já vou indo Preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Diz, menino, não demora Embraça, não Se eu demoro, uma mãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço? Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo de assombração Eu ando com Jesus Cristo no meu coração 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 Eu ando com Jesus Cristo no meu coração